Vamos agora fazer a apresentação dos atletas juvenis para a final dos 50 metros livres masculinos. Na pista número 9, João Herdeiro, do Clipe Teams. Na pista número 8, Guilherme Soares, do Futebol Clube do Porto. Na pista número 7, Vicente Maia, do Algez. Na pista número 6, João Martins, do Loutano Loulé Conselho. Peço desculpa. Do Loutano Loulé Conselho. Na pista número 5, André Ramos, do Física Torres Vedras. Na pista número 4, Gonçalo Azevedo, do Natação da Maia. Na pista número 3, Alexandre Morari, do Rio Maior. Na pista número 2, António Pires, do Clipe Teams. Na pista número 1, Rodrigo Chocas, do Sporting Clube de Portugal. E na pista número 0, Alexandre Rezende, do Feirense. Juvenis já estão agora dentro d'água para os 50 metros livres. Os masquerinos. Na sessão da manhã, o atleta com o melhor tempo foi Gonçalo Azevedo, do Natação da Maia, com o tempo 24'84. Ele que já bateu hoje o recorde de Juvenilá, dos 50 metros costas. E a chegar agora na frente, com o tempo 24'83. Na pista número 3, Alexandre Morari, do Rio Maior. No segundo lugar, na pista número 5, o tempo 25'05, André Ramos, do Física Torres Vedras. E na terceira posição, na pista número 4, Gonçalo Azevedo, do Natação da Maia, com o tempo 25'06. Vamos então agora proceder às cerimônias protocolares das provas número 3, número 4, 5, 6, 7 e 8. Os 50 metros costas, 200 metros mariposa e 50 metros livres. Peço aos atletas premiados nas provas, nas categorias de absoluto e juvenil, o favor de se deslocarem ao pódio. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto